Olá! Boa tarde! Boa tarde, família! Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Avisa as amigas que o Sempre Bela está no ar e hoje está recheado de novidades pra você aí de casa. Olha só, começando nós vamos ter o Alô Silvio. Ah, tem uma pauta maravilhosa hoje sobre visagismo. Mas é um visagismo bem diferente, viu? Pamela, e tem muito mais no programa. É claro que tem, Silvinho. Hoje temos Guia do Profissional com dicas especiais de como se reinventar depois da crise. E Noivinhas de Plantão tem unhas especiais todas decoradas, muito bem esculpidas, Silvinho. Com muito brilho pra que você arrase no dia especial, que é o casamento. Olha que bacana, gente! Muitas unhas bonitas. Muito bonitas. Mulherada de Plantão, fique ligada que o Sempre Bela hoje está demais e tem já... Olha, vamos começar já com novidades, então? Vamos começar, então. Já com as unhas, pode ser? Começa com as unhas. Vou começar te mostrando, então. Eu acho que você nunca viu uma unha assim. Quero ver. Fique de olho que você vai curtir. Vou acompanhar sentadinho. Vai lá. Nós vamos receber hoje a Luciana Rangel. Seja bem-vinda, Luciana. A nossa nail designer, que está aqui com a linda modelo Alessandra Martins. Eu vou me sentar, mas assim, eu confesso que eu já espiei essas unhas antes do programa começar. Então eu quero te mostrar a unha da Beatriz Campos, que está aqui do lado. Que ela tem simplesmente na unha dela um noivinho e uma noivinha. Então, Luciana, mais do que fazer uma esmaltação, você faz, na verdade, verdadeiras obras de arte nessas unhas, né? Sim, com certeza. Hoje o mundo das unhas está imenso, né? Graças a Deus, hoje a gente consegue colocar tudo nas unhas. Como o tema de hoje, joias nas unhas. Se a gente usa joia na orelha, no pulso, no pescoço, por que não passar essas joias também para as unhas? Então hoje o tema é esse, né? Colocar joias nas unhas. Casamento, nada mais que é o quê, né? É joias, né? Exuberância. É o vestido cheio de pedrarias, né? Exato. E é isso que a gente trouxe hoje nas unhas das modelos. E além de joias simples, você trouxe também joias temáticas, né? Por exemplo, a Jéssica Carneiro, ela tem um par de alianças nas unhas. Isso. Alianças douradas. Então você buscou... E foi feito uma por uma. Você que faz. Cada pedrinha a gente coloca uma por uma. Então realmente é como você falou, é uma obra de arte. É uma obra de arte mesmo. Olha que bonito o resultado. E as noivas buscam uma unha única decorada ou tem noivas que gostam realmente de ousar e decorar todas? É, tem as extravagante, né? Como eu. Que gosta de decorar todas as unhas. Eu trouxe todas decoradas. Mas elas podem fazer uma francesinha com uma prata na ponta, dourada e apenas uma única unha que vai à aliança, no caso, decorada. Com uma joia linda. Mas eu já trouxe em todas porque tem aquelas que gostam de todas, né? E fica lindo. A Alessandra tem um pouquinho de cada coisa aqui, né? Sim. Então aqui nós temos unhas com pedras vermelhas, pedras azuis e esse trabalho manual que você faz, então, né? De colocar essa pedraria dourada tão delicada. Que bonito. Uma por uma. Você vê que aqui tem até uma noivinha, né? Cadê a noivinha? Tem uma noivinha. Há quanto tempo você trabalha fazendo unhas decoradas? Porque é um trabalho muito primoroso, seu. Sim, sim. Desde 2001. Desde 2001. 2001, mas 2012 realmente foi o foco da decoração no Brasil. Fantástico. Muito interessante. Hoje você vai fazer o que pra gente agora? Eu vou fazer uma pedra líquida, que é o coração, que é o símbolo do amor, né? Casamento. Então eu vou fazer uma pedra. Você, a pedra será sua. Isso, chama pedra líquida. Então eu não vou colar, eu vou fazer, eu vou criar. Ou seja, será uma pedra única, que tem tudo a ver com essa data, né? Data especial, que é o casamento. Vamos começar, então? O que você precisa pra fazer essa pedra, essa joia de unha? O gel acrílico, que é um gel transparente. Tá, é fácil de encontrar? É fácil. Na internet, hoje em dia, a gente tem de tudo, né? Então aqui eu vou tá decorando, passando o gel. Eu vou criar aqui já um coração. Então você vai desenhar esse coração direto na unha com o gel. Com esse gel transparente, eu faço já o formato do coração. E aí você vai aplicando... Pedra. Isso seria o quê? Um confeito? Isso, se chama pedrinha... Isso, se chama pedrinha de caviar. Tá. E a gente vai colocando aqui, olha, uma por uma. Que trabalho! Tem que ter bastante paciência e delicadeza, né? Tem que ter muita paciência e muita delicadeza. Mas a gente consegue. E você vai preencher esse coração com o caviar, então? Não só as bordas, mas o conteúdo dele também. Isso, todo de caviar e depois eu vou colocar dentro dele também. Eu vou colocar glitter, paiteia, aí eu crio. E aí você cria de acordo com o perfil da noiva, de acordo com o vestido dela. De acordo com o vestido. Tem pessoas que gostam mais do prata, tem pessoas que gostam mais do dourado, né? Então, quem gosta mais do dourado, eu faço o coração em formato de dourado, né? No caso. E a procura é grande? Muito. Hoje, a moda é as pedrarias nas unhas. E eu posso chegar com uma ideia também pra você e você faz. E a gente cria, sim. Adorei. Até agora esse coração, eu tô achando fantástico, e a aliança, a proposta da aliança é muito delicada. Linda, muito delicadinha. Você colocou, então, a mão dela aqui? É um secador rápido, né? Isso, é uma cabine ultravioleta, onde ele seque em 10, 20, 30 ou 60 segundos. Tá. E a fixação dessas pedras, como é que é? Ela não cai. Como é tudo feito em gel, ela não vai sair daqui, não vai cair. E não agride a unha depois pra retirar? Não, 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 não. Porque é tudo feito com gel. Nós temos um micromotor onde a gente tira, né? Tá. Essa decoração toda é tirada. Aqui eu estou colocando... Você preencheu de novo com gel e tá aplicando glitter. Isso, eu coloquei um pouquinho do gel. Aqui eu posso estar preenchendo com paite ou com glitter. Aqui, no caso, eu tô colocando paites, tá? Mas vocês podem estar fazendo em azul, em dourado, em vermelho. A cor mesmo que elas gostam ou preferirem. Quanto tempo demora pra fazer essas unhas? É um processo bem delicado esse. Sim, dependendo, varia aí de 15 a meia hora, se for em todos os dedos. 15 a meia hora por unha? Isso, se for em todos os dedos. Mas lembrando que em apenas um dedo, a gente vai fazer apenas um dedo. Um dedo. Um dedo só. Aqui a gente tá usando todos. Mas é um dedo só, então não demora, assim, tudo isso, né? A gente vai ser o tempo de fazer as mãos e 15 minutinhos pra construção do desenho. E pra fazer esse design de unhas, obviamente você já fez essa unha, já esmaltou a rolação. Já, tudo. É por último. Que a nuiva aqui. E aí, por último, você vai finalizar colocando esse adereço, essa joia. Isso, por último. Agora eu tô colocando, olha, como é um trabalho mesmo, é uma escultura, né? Sim. Eu tô colocando o gel transparente. Aí aqui eu coloco mais, eu coloco menos. Como o coraçãozinho dela é pequenininho, eu coloco só um pouquinho do gel. O interessante de fazer a joia direto na unha é que você consegue definir o tamanho, né? Isso. Porque às vezes a unha é pequena pro tamanho da joia ou vice-versa. Isso. Aí esse gel, ele assenta, ó. Já assentou a cabine de novo. Que impressionante. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Parece muito mais joia. E fica lindo. A gente faz o coração como se fosse uma correntinha mesmo, né? Com um colarzinho. Então dá pra criar bastante coisa. Então você não só faz a unha, essa decoração na unha, mas você coloca ainda adereços que se sobrepõem a essa unha. Isso, isso mesmo. Que nem aqui na mão dela, você pode ver que tem uma correntinha. Uma corrente onde cai um coração que combina também. E essa corrente sai da unha. Sai da unha. Olha só, que interessante. Que interessante aqui, ó. Chama piercing das unhas. Piercing das unhas. Eu nunca tinha visto. Então começa aqui, você furou a unha? Isso, eu furo com uma broquinha e a gente coloca a correntinha. Fica lindo, chama muito a atenção, né? E o bom é que depois a unha cresce, uma semana já cresceu. Então essa parte que você furou, corta. Isso, isso mesmo. Deixa um pouquinho mais curto na semana seguinte, mas não atrapalha a unha. Corta, dá uma lixada. Olha, aqui já tá pronto a nossa pedra. Que bonito. E parece realmente uma pedra. Deixa eu ver de pertinho. Faz até o barulhinho. Ah, parece mesmo uma pedra. Isso, é uma pedra. E ela tem a altura, o brilho de uma pedra e na verdade você que criou. A gente que cria. Eu tô impressionada com o seu trabalho, Luciana. Parabéns. Muito bonito mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um pouco mais dessas unhas feitas com muito carinho. E ainda assim, combinado, né? Com vestidos. Teremos noivas aqui no Sempre Bela, por isso não saia daí. Mas agora chegou o momento que eu sei que você adora e que nós iremos ficar conferindo aqui. Que são as dicas do Silvio Rezende no Alô Silvio. É, Pamela, eu sei que todo mundo em casa deve estar curiosa pra ver quem é que vai aparecer na nossa tela. Quem é que mandou a pergunta? Então aproveite, grava o seu vídeo, mande uma mensagem pra gente aqui no Alô Silvio. E olha, nós vamos escolher as melhores mensagens pra aparecer aqui conosco. Agora eu tenho algumas meninas que já mandaram a mensagem. Eu quero ver quem vai ser a primeira. Pode rodar. Olá, meu nome é Aline, estou de Sorocaba, tenho cabelo crespo. Estou pensando em fazer permanente afro, pois quero cachear o cabelo. Gostaria de saber se o permanente afro é uma química muito agressiva. Aline, obrigado pela sua participação, Aline. Olha só, nenhuma química é agressiva, tá bom? Todas as químicas são saudáveis, até porque foi criada por uma indústria muito séria, por um químico responsável. Então, nenhuma química vai fazer mal ao cabelo. Desde que você saiba se é realmente compatível com o seu cabelo, se o cabelo vai aguentar aquela química ou não. Então, o primeiro passo, faça um teste de mechas. Faz o teste de mechas, vê se o cabelo vai resistir ou não. Aí sim, você pode fazer qualquer mudança química. Tanto fazer o permanente afro, como fazer uma coloração, ou até mesmo umas luzes no cabelo, tá ok? Então, faça um teste, vê se o cabelo resiste. E aí sim, você pode mudar o cabelo constantemente, tá ok, Aline? Obrigado pela sua participação. Qual é a próxima produção? Eu tenho uma dúvida, eu parei de tingir o cabelo, quero assumir o branco. Só que ele tá muito amarelado, o que devo fazer? Vilma, obrigado pela sua participação. Vilma, é o seguinte, todo cabelo branco, ele absorve muito a água, a poluição, o calor do secador, a chapinha. Se você frequentar uma praia ou uma piscina, então ele pode absorver mais. Então ele vai pegar mais o cloro, pode pegar mais a poluição e ficar um cabelo meio amarelado. Pra isso não acontecer, você deve usar duas vezes por semana o shampoo roxo, aquele shampoozinho que matiza o amarelado, tá ok? E também tem as máscaras, aquelas máscaras que fazem a hidratação e ao mesmo tempo faz a matização no cabelo. Usando duas vezes por semana, vai eliminar aquele amarelo do seu cabelo, deixar um branco bonito, com brilho e olha, um cabelo bem saudável pra você também, tá ok? Obrigado pela participação, Vilma. Qual é a próxima? Eu tava assistindo seu programa e você falou dessa água termal com sal, foi aquele efeito daquele cabelo meio que saiu da praia e tal. Quem usa progressiva não pode usar nada com sal. Não tem outro produto que possa usar? Oi Viviane, obrigado pela sua participação. Olha só Viviane, há um mito em relação a quem tem progressiva ou quem tem qualquer outro tipo de texturização no cabelo, como um alisamento em geral, com produtos que contenham sal. Olha só, é mito, isso não existe, você pode utilizar sim. Até porque, lembrando-se, se você fosse uma menina que tivesse com o cabelo alisado e fosse pra praia, mergulhasse, será que voltaria o cabelo cacheado? Então, é mentira, não vai voltar. Uma vez você mexendo na estrutura de um cabelo, ele não vai voltar o cacho mais. Somente cortando, hidratando, repicando, aí sim o cabelo pode voltar os cachos depois de seis meses aproximadamente. Então, pode utilizar o produto sim. Isso é mito, dizer que o cabelo usou alguma coisa que contém sal, volta os cachos. É bobagem, não existe isso, tá bom? Então, importante, sempre hidratar os cabelos, pode usar água termal e sempre colocar um emoliente no cabelo, que é um óleo de argã, um óleo de ojom, pra deixar o cabelo bem hidratado, tá ok? Isso é muito importante. Vai manter o cabelo mais macio, soltar o fio muito mais e com certeza dar mais brilho para o seu cabelo, tá ok? Obrigado pela participação, meninas. Continue mandando seus vídeos, participem do Alô Silvio, mande um WhatsApp pra gente e olha, com certeza e com o maior prazer eu vou responder as suas perguntas, tá ok? Bom, o nosso programa continua, as meninas aqui estão com as mãos prontíssimas, lindas. Trocou a modelo agora? Olha só, coloquei uma coroa na unha. Ai, que linda, Pâmela. Não resisti. Muito bonito, né, esse trabalho? Gente, ficou chique, viu? É, tô me achando. Eu sabia que você não ia ficar só ali, sentadinha ali naquele lado. Não consegui. Arrasou. Mas ó, segue o programa aí que eu vou continuar aqui fazendo as unhas. Olha só, você veio trabalhar, viu? Brincadeira, viu? Até já, amigo. Aproveite, viu, meninas? Olha só que bacana, tá vendo só? Todo mundo adora essas novidades. Agora, o pessoal gosta bastante quando a gente fala de visagismo, quando fala de corte de cabelo, de cores. Será que combina, não combina? Então, existem muitas dúvidas em relação a isso. Hoje, eu tenho um grande especialista, que é o Luiz Crispim. Tudo bem, Luiz? Que delícia estar aqui, sempre. Bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. A gente vai falar sobre visagismo hoje. É que esse conceito de escolher o cabelo ideal, a cor que combina. Porque às vezes a mulher, ela escolhe um cabelo que tá ótimo, o corte, mas às vezes a cor não combina. E também tem aquele lance, né? Eu escolho um corte de uma famosa, de uma celebridade em geral, mas será que aquele cabelo da celebridade fica bem pro meu formato do rosto? Será que o meu rosto é redondo, oval, quadrado? O que vai ficar bem? O que fica bem pra você? Então, isso é muito importante. Exatamente, tem algumas mulheres que querem empoderamento, e às vezes o cabelo realmente, ele não tendo um corte ideal, um estilo ideal, ele acaba perdendo essa personalidade da mulher. E pode envelhecer uma cliente, né? Pode fazer um corte lindo, mas ao mesmo tempo, poxa, não ficou bom naquele cabelo. É mais ou menos, né? O visagismo, pra você de casa, que quer entender um pouco mais, a roupa, uma roupa, você vê uma roupa numa vitrine, né? Porque aquela roupa tá linda, maravilhosa, mas quando você vai lá no provador, veste aquela roupa, e aí fala, meu Deus, não tem nada a ver comigo essa roupa, isso é o visagismo. Será que combina ou não combina? Será que o formato, o corte, a cor, o tom, e assim vai, né, Lu? E muitas vezes o muito não é mais, né? Muitas vezes a pessoa exagera no comprimento do cabelo, achando que, assim, eu quero ser uma mulherão, quero ter aquele cabelão, e às vezes aquele cabelo não tem nada a ver com ela. Não tem nada com ela, exatamente, falava, meu Deus do céu, errei, eu não gostei do corte. Mas às vezes não é só o corte, é o tom, a queda do cabelo, o caimento que dá naquele... Às vezes uma franja que pode ser mais valorizada, às vezes uma expressão, né, de rosto que pode ser mais valorizado, então acaba o cabelo atrapalhando. E a gente veio aqui hoje pra mostrar que é possível, sim, fazer uma combinação pra que você fique sempre bela. Porém, porém, o visagismo que nós vamos mostrar aqui hoje no Sempre Bela é um visagismo bem diferente. É através das perucas. Nós vamos fazer um visagismo rápido, prático e, assim, resumir tudo isso pra vocês nas aulas de visagismo que vocês já devem ter visto, pelo país afora, pelos cursos, pelos eventos em geral, o que é que fica bem ou que não fica bem. Nós temos algumas meninas, mas antes, nós temos a foto de como essas meninas estavam, é isso? Exatamente. A primeira menina vai ser a Louise. Olha só como está a Louise. Esse é o cabelo da Louise, né? É um osso oval, né, como você pode observar. Esse é o cabelo dela atualmente. Certo. E a gente quis trabalhar um cabelo que não combinasse. Que não combina. É, porque as mulheres, como eu te falei, às vezes a mulher acha que só ter cabelão, aquele exagero de cabelo, eu vou ficar poderosa. Eu quero cabelo, mas será que fica bem pra todo mundo? Então, essa que está na tela é a Louise antes e essa aqui agora é a Louise já com o nosso visagismo depois. Você pode ver que deu um poder de envelhecimento, né, nela, né? Ficou um cabelo muito exagerado, o comprimento bem fora do perfil do rosto dela, sendo que a gente pode ir lá valorizar aí boca, nariz, expressão de sobrancelhas. Ó, ó, Louise, se você pensar em algum dia deixar um cabelão, olha só como pesa um pouco pra ela, né, o formato. Você pode ver que esconde, né, a expressão. Envelhece. Envelhece. A franja retorna demais, pesada também. Exatamente. O rostinho da Louise. Acaba cansando um pouco mais. O cabelão longo demais, né, o rostinho oval, ele pede cortes mais ousados. Curtos, né, muitas vezes até um cabelo mais curto combinaria, né, um cabelo que tivesse um repicado, um degradê, liberasse bastante o rosto dela, né. É, um cabelão que não combinaria com a Louise. Ficaria um pouco mais, digamos, uma Louise daqui 30 anos. Pesou um pouco, né, Lu? Você é linda, menina, que maravilhosa ela. Verdade. E daqui a pouco nós vamos fazer o seguinte, a gente vai trocar, tá bom? A Louise vai trocar o cabelo, literalmente, e mostrar a Louise correta, a Louise certa. É isso, Louise? Com certeza. Um corte bem mais moderno, um cabelo com uma cor bem bacana, valorizando essa beleza que ela tem, né. Perfeito. Então, Louise, obrigado. Pode ir lá trocar, então, os cabelos. Ah, se fosse todo mundo assim, né, poder trocar o cabelo literalmente. Com certeza. Se bem que pode trocar, viu, meninas? A próxima menina é a Ingrid. A Ingrid estava assim. Olha a Ingrid, nossa. É o formato de um pirâmide. É um triangular. Você vê o queixo mais comprido. A testa. Ela tem um diamante aqui embaixo, né, uma diamante, né, Louise? Exatamente. Você vê, no caso dela, nós trabalhamos um cabelo que não combina nesse formato. Por quê? Um rostinho pequenininho, né, você vê que ela tem um rosto bem mais delicado. Exato. E, de repente, um cabelo como esse, né, virado todo pra fora, dá aquele volume desnecessário, né, deixando muito pesado o rosto dela. Então, vamos ver agora a Louise aqui, tá? Olha, oi, Lu, tudo bem? Olha só. Então, esse cabelo aqui da Louise, se ela fosse fazer um corte, um penteado, né, uma escova, desse formato, não combina com ela. Pra fora, não, né? Não. E essa franja muito cheia também, se ela é testinha pequena, acaba realmente deixando ela como se não tivesse nem a idade que ela tem. É, também, acho que pesou um pouco pra ela. E esse cabelo pra fora, esse estilo pra fora, pra quem tem um rosto triangular ou um rostinho pirâmide, no caso do dela, um rosto diamante, né, a gente fala de rosto formato diamante, porque o rosto diamante é esse aqui, a gente, ó, queixinho comprido, região lateral magrinha e a testa maior. Então, nesse estilo pra ela, eu acho também que não ficaria bem, não, pra fora, ficou muito pesado. Não valorizou a sobrancelha dela, que é bonita, né? A cor do cabelo também, se vê, até escondeu bastante ela, com certeza. É, pesou. A franja até pode usar uma franja, mas uma franja que... Seja mais leve, né? Mais leve, né? Mais sutil, né? Boa, Luiz. Não seja tão marcada e não tão cheia como... Ela tá, inclusive... Ficou muito senhora. Ficou muito senhora. Ficou muito senhora. Você é muito jovem pra esse cabelo, viu? Pode ousar um pouco mais, Louise. Nem esse efeito de voar, né? Nem voar, né? É porque o pescoço dela aqui, ó. Exatamente. Ó como ficou nu, literalmente, né? E acabou ficando uma coisa muito antiquada o corte pra ela. É como se fosse um cabelo mais antigo, digamos assim, né? É verdade. Eu usava-se muito nos anos 80. E a cor, Lu, poderia iluminar um pouco mais também, né? Fazer um efeito de luzes, né? É. Assim, acender mais esse tom de cabelo. Brincar um pouco. Eu gosto assim, eu vejo pra ela, eu vejo pra ela, assim, um dourado, um avelã, um ruivo, fica bom pra pele dela. É verdade, Louise. Então, pode ousar, tá bom? Então, essa aqui é a Louise errada. Louise, não faz esse corte, tá bom? Vamos fazer outro corte na Louise? Mas daqui a pouquinho você vai ver o certo, tá bom? O que está correto pra Louise. Louise, pode ir lá, muito obrigado. E a próxima menina. Gente, como é importante o visagismo, né, Louise? Nossa, com certeza. É um conceito que a pessoa, né, acaba se encontrando com a sua personalidade, né? E é muito importante que qualquer pessoa que queira mudar, ela procure um profissional que realmente tenha esse conceito. Verdade. Porque, às vezes, uma mudança pode ser até mesmo um trauma, né? Com certeza. A pessoa quer mudar, olha na capa da revista, vê uma foto, ou simplesmente quer pegar uma referência de algum artista e, às vezes, o cabelo não combina e, às vezes, o cabelo não tem nem aquele volume pra chegar naquele resultado. Pra aquele... Olha, bacana. Isso é importante. Aqui eu vi que você preparou várias ideias, tem várias cores, vários cortes de cabelo. Olha que linda nossa... parece uma plateia do Sempre Bela, né? É uma plateia do Sempre Bela, com certeza. São tipos de cabelos, né, que hoje é muito comum, usado pelas mulheres, alguns cabelos mais básicos, outros mais ousados. E até os mais ousados e fashionistas têm que tomar esse cuidado na hora da escolha. Sim. Porque, muitas das vezes, a pessoa escolhe um cabelo com um tom muito agressivo, né, e não é o mesmo tom de pele que dela, pode não ter essa combinação. Será que é importante também a pessoa sempre, assim, observar a profissão da cliente antes de executar um corte ou uma determinada cor pra cliente? Isso é muito importante também, né? Ah, com certeza. Na postura do que você trabalha, o seu cabelo, ele diz muito quem você é. Sim. Então, muitas das vezes, por exemplo, um médico que tem uma profissão mais séria, ele não pode vir com o cabelo cor de rosa. Exato. Não passa a mesma seriedade. Então, é importante, sim, o profissional e a pessoa também procurar alguém que entenda, o profissional que entenda desse conceito de visagismo e, principalmente, da sua postura de trabalho. Arrasou. Agora, nós temos uma outra cliente, uma outra modelo que está errada, que é a Winnie. Cadê a Winnie? Deixa eu ver. Essa é a Winnie. É a Winnie. Um rosto triangular, né? Losângulo, perdão. Losângulo. É um rosto losângulo. É comprido, você vê, ó. Existem duas pirâmides ali, ó. O queixo longo, uma testa também longa. Dá pra perceber direitinho. Entre aqui, ó, a altura dos olhos, tem uma pirâmide de cabeça pra baixo e aqui tem outra. Olha que interessante, Lu. Bacana. Você tem que tomar um cuidado na hora de se trabalhar, né? Às vezes, a pessoa quer um cabelo. Primeiro, a gente fala mulher negra, tom de cabelo. É uma preocupação muito grande, né? Principalmente na cor negra, né? A mulher negra, às vezes, usar um cabelo muito dourado. Tcharam! Olha só como que fica. Olha aí, Winnie! Tá, menina, arrasou. Mas não arrasou, não, Winnie. Esse cabelo está errado por quê, Luiz? Primeiro pela cor, né? Às vezes, a pessoa quer ficar loura, então tem que tomar muito cuidado com esse louro, né? É verdade. Essa mecha, assim, um pouquinho... Se fossem um pouquinho mais escurecidas as mechas, não sei se tão... Esse louro agressivo, às vezes, dava uma iluminada nela. E essa franja também, né? Com esse volume que é de lateral, tá reta demais. Tá e parece que tá incomodando essa franja, nesse corte da Winnie, né? Esconde essa negrona que ela é, né? Ela é linda, 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 poder. Esse sorrisão bonito, essa sobrancelha com uma boa expressão. Então é um cabelo realmente que não combina com ela. Tá. E também, veja assim, pelo rosto losângulo, eu particularmente não gosto de cabelo muito retão nessa região aqui, ó. Esse cabelo muito pesado aqui. Eu daria uma franja diagonal, faria alguma coisa na altura do nariz, desfiava um pouco esse cabelo pra dar um pouco mais de liberdade no olhar dela. Exatamente. E não deixar muito reto aqui, porque muito reto aqui faz com que o queixo dela fique mais pra baixo ainda. Tem que fazer algo leveza e ir pra fora. E não dá esse empoderamento, né? É, não deixa... Porque ela tem uma postura bem bacana. E é legal falar da postura também, né? Muitas vezes as pessoas escolhem o cabelo, mas não tem aquela postura, aquela personalidade pra usar. Pra vender aquele cabelo. Exatamente, por exemplo, se ela for uma mulher que tem que vender a imagem dela, modelo mesmo, ela tem que chegar chegando, né? Não, não vai chegar não. Então esse cabelo que fecha o rosto dela, que fecha a personalidade dela, acaba não vendendo a imagem dela. Não, e olha só, esse formato de cabelo da Winnie tá tão errado, porque ela ficou com uma lateral do rosto muito maior. Exatamente. Olha como ficou grande aqui, ó, essa parte do rosto. Pesou um pouco mais pra ela, deixou ela mais triste nessa região, ó, achatou a Winnie. Exatamente. Aí, Winnie, vamos arrumar logo esse corte, tá bom? Luiz, vamos arrumar a Winnie? Vamos embora. Winnie, pode ir lá então, meu amor. Arrasou. Bom, a Winnie então vai trocar esse cabelo, nós vamos mostrar o que é que está certo pra essas meninas. Vamos fazer boas escolhas pra que elas possam ficar sempre belas. Sempre bela, maravilhosa. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o certo agora? Vamos mostrar o certo. Vamos fazer o seguinte, Luiz, cadê você? Pode entrar, cadê a Luiz? Olha! Isso, tem que ter aplausos pra ela. Nossa, arrasou! Menina! Então, esse é o cabelo que ela... Olha só, o antes... Olha, não tá bom aquele lá, longo. Fuge do cabelão longo. Você é linda, maravilhosa. Pode ousar. Maravilhoso. Agora, esse loiro, esse fundo, esse fumado, tá tudo, né, Luiz? É, e tá indo a tendência também um cabelo como esse, né? Lógico, a gente pode até melhorar esse corte. Claro. Hoje a gente tá trabalhando com perucas, mas pode ficar melhor. A gente sabe que a peruca, ela tem um encaixe totalmente diferente como se fosse o cabelo na cabeça. Mas é um cabelo que tá combinando a cor, o corte também, o Chanel, sabe? Deixando a mulher realmente um cara de empresária. Sabe o que parece? Que ela trocou a maquiagem, pessoal de casa, mas ela não trocou, não deu tempo de trocar a maquiagem. E a iluminada que deu no rosto dela, né? Ela acendeu mais, ela cresceu mais. Olha, ficou poder. Olha, arrasa, viu? Pode cortar o seu já agora. E esse Chanel que vem com esse repique, né? Esse repicado nas pontas também, que dá leveza, não fica aquela coisa muito reta, fica mais movimentado o cabelo. Que também, né? Na verdade, ela pode no dia a dia, se quiser fazer uma escova ao contrário, ou modelar esses cachos, também pode modelar. A gente dá meio que um long bob, né? Deixa um cabelo mais, um long bob mais curto. Fazer uma wave nela, Luiz. Exatamente, que é chique demais. Nossa, Luiz, agora você arrasou. Arrasou, viu? Pode sair, então. Agora, a Ingrid acabou de entrar com um cabelo que não era nada a ver com o estilo dela. Agora eu quero ver a nova Ingrid. Cadê você, Ingrid? Pode entrar. Uau! Gente! Que poder, Luiz. E aí, a gente falou do ruivo, que bacana. Perfeito. Ótima, com o dor de pele dela, valorizando o olhar, a sobrancelha. Poder, poder. E essa ondulação bonita sobre os ombros, esconder no pescoço dela, como a gente havia falado. Chique, né? Olha isso. Cabelão ruivo. É tudo pro inverno também. Com certeza. É um cabelo que realmente valoriza bastante a postura dela. Chique. Ficou mulherão. Ficou mulherão. Olha como estava errado na esquerda ali, a foto do curtinho. Parecia muito menininha, muito assim, boazinha. Você vê que a questão de eliminar a franja, né, Silvinho? A questão de eliminar a franja, olha só como já abriu o rosto dela, como já deu uma outra personalidade. Parece até outra mulher, né? Deu assim, tipo assim, eu cheguei, eu sou dona desse pedaço. Arrasou, viu? Perfeita. Obrigado, viu, Ingrid? Que chique. Que poder, né? Vou ter. Agora, a nossa última modelo, que também estava errada, mas o Luiz, como ele é poderoso, já corrigiu e sabe o corte perfeito para a nossa Winnie. Cadê você, Winnie? Olha só. Ai, que linda. Perfeita. Valoriza a mulher negra, né? Perfeita, perfeita. Arrasou esses cabelos cacheados, né? Com esse volume bacana. Olha só como abriu o rosto dela, né? Exato. E o rosto valorizou mais. Bastante. Você preencheu aquela lateral do queixo, na qual estava um buraco muito grande. Exatamente. Na foto anterior, você vê que estava um buraco. Quando você colocou o cabelo nessa região, você preencheu esse vazio e deu a ela um certo harmonia entre o cabelo e a personagem que é ela. Com certeza. E fora que, né, assim, esse empoderamento de mulher negra, né, do cabelo cacheado, lógico, mulher negra com o cabelo tanto liso quanto cacheado, ele sendo bem colocado e principalmente sendo no perfil dela, com certeza traz essa nova mulher, essa nova identidade, né? Nossa, maravilhoso, gente. Ficou chique. Você gostou? Gostei. Arrasou. Maravilha. Pode sair também. Obrigado, Bill Winnie. Que lindas essas meninas. Legal fazer pautas assim, né? Porque a pessoa de casa, às vezes, tem essas dúvidas mesmo, né? De escolha de cabelo. Será? Olha na revista. Será que esse cabelo combina? Exato, né? Sempre Bela, sempre preocupado com pautas assim pra poder trazer essas informações. E isso é muito bacana, eu achei muito legal a ideia hoje da produção, da nossa direção, de fazer esse visagismo diferenciado que nunca foi mostrado na TV brasileira. Esse tipo de visagismo, eu tenho certeza, nunca mostrou. E mostrou realmente o que a mulher pode e não pode fazer no cabelo rapidamente. Bacana, viu, Luiz? Muito obrigado. Bom, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no nosso programa Sempre Bela. Você já é de casa, quero deixar os contatos do Luiz Crispim. Ele atende aqui em São Paulo, é Luiz Crispim Soluções Capilares. O telefone é o 352-0703. E ó, faz que nem eu, segue ele no Instagram, arroba Lully Hair. Lully com dois L e Y, Hair. Pode seguir o Luiz Crispim, ele responde todo mundo, dá consultoria, faz o cabelo ideal para cada tipo de rosto. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço, hein, pela participação. Volte mais vezes aqui. Obrigada. Parabéns, arrasou. Lindo suas perucas, lindo o seu trabalho, adorei. Silvinho, eu amei essa pauta. Que luxo. Que divertido. Que bacana, viu? Quer trocar o seu também? Eu quero. Era isso que eu ia falar. Vamos para um rápido intervalo comercial. E se eu fosse você, eu entraria agora no Instagram do Sempre Bela TV, que tem uma fotinho minha lá com outro cabelo. Aí você conta pra gente se você gostou ou não gostou. Que cabelo será que a Pamela vai fazer? Que cor que eu escolhi? Vamos ver o seguinte? Ó, a gente vai pro intervalo, mas antes, fique ligado. Tem dias que o nosso cabelo acora de um jeito totalmente desalinhado. Esses dias são conhecidos como Bad Hair Day, que na tradução literal significa dia do cabelo ruim. E essa expressão é muito usada no mundo da beleza quando queremos indicar aqueles momentos em que nada parece funcionar pra deixar as madeixas sob controle. Mas sabe da boa notícia? Nós temos várias soluções. Se o seu cabelo é enrolado e os cachos estão desfeitos, borrife um pouco de água nos fios. Passe o equivalente a duas moedas de um real de creme pra pentear. Amasse os fios com as mãos para que os caixinhos voltem ao lugar. Mas atenção! Não penteie para não armar. Sabe quando você dorme de um lado e seu cabelo acorda completamente estranho? Passe um pouco de pomada na palma das mãos e espalhe por todo o cabelo, modelando os fios. A ideia é deixar o cabelo bagunçado mesmo. Se você não curte esse estilo, melhor molhar os fios e fazer uma escova somente onde amassou. Use uma escova fina pra facilitar o trabalho. Fique ligado para mais informações no mundo da beleza. Estamos de volta e Silvinho, você viu que no primeiro bloco, eu e Luciana, na verdade Luciana, né, fez belíssimas unhas decoradas com joias para noiva. Perfeita as unhas da Luciana. Olha, eu fiquei apaixonado. Mas eu acho que tem mais surpresa, é isso? Tem surpresa. Porque agora nós vamos unir a unha, o vestido e as joias, para ver o que combina com o que. Vamos começar então o nosso desfile aqui no centro dela. Se tem primeira, ela está chique demais, gente. Está chiquérrimo. Vou chamar então a primeira modelo, que é a Beatriz Campos, nossa primeira noiva. Pode entrar, Beatriz. Pode entrar. Pode vir. Olha só que linda. Como é bonito, né, vestido de noiva. Ah, eu fico impressionada. E Luciana, me conta, o que você pensou para a unha dela, que combina com o vestido? Qual que foi a sua proposta? Ela é um pouquinho mais delicada. Até mesmo pelo rosto dela, a gente já vê que é uma pessoa delicadinha, né? Tanto é que o vestido dela é lindo demais, mas é delicado. Então a unha, além de ser exuberante, ela também é delicada. Por isso que eu trouxe o espartilho e também a roupa do noivo colocado na unha. E também as pedrarias também são discretas. Então são pedrarias e com os faros. Olha que bonito, Silvinho. Perfeito, olha isso. Todas as pedrarias são prateadas. E há uma filha única, que é o noivinho. Isso. Que é essa unha mais escura. Que bonito. E realmente a unha faz parte do look, né? Faz parte. Fica lindo, né? Porque é o dia dela. Então ela tem que estar exuberante em tudo. E também nas unhas. E na mais porque a mão é protagonista das associações. Mas a da aliança, né? É a aliança. Tem a foto, né, Pamela? Tem a foto. Então essa unha tá belíssima pra receber essa aliança. E perceba só que há somente uma unha escura. O restante, é claro, que deu esse toque romântico ao visual da Beatriz. Combinou. Combinou até com o cabelo dela, essa cor da unha. Olha isso. Muito bonito mesmo. E o vestido é delicado, né? Tudo delicado. Que belíssima noiva, Beatriz. Você ia falar que belíssima unha também. É bem conjunto, Pamela. Noiva. Bacana. Não é casada. Mas já pode casar, sim. Vai treinando, viu? Vai treinando. Que tá bonito. Pode ir pro ladinho ali, Beatriz. E agora eu vou chamar a Alessandra Martins. Pode vir pra cá, Alessandra. Alessandra, ela vem pra cá. Deixa eu ver. Uau. Que linda. Essa é uma noiva poderosa, né? Ela é poderosa. Chega chegando. Ela é. Ela é. Olha isso. Por isso que essa unha também você usou. Sim. Porque eu já vi no rosto dela que ela é poderosa, como você disse. Então eu falei, a unha dela vai ser poderosa também. Você viu que eu trouxe as pedrarias e também trouxe a corrente. Que ela pega tanto as mãos como os dedos e solta ali o coração. Deixa eu ver de pertinho. Tem um pingente de coração. Olha isso. Segura aqui um pouquinho. Fica com a mãozinha parada, por favor. Olha só, gente. É super diferente, né? Eu tenho um piercing de unha. Ai, que bárbaro. É um piercing na unha, Alessandra. Exato. Muito bonito. E aqui você usou com as cores também, né? Não é só prata. Tem cor na unha. Você viu que eu não usei só dourado ou só prata. Aí eu usei mesmo. Usei verde, usei creme, usei dourado, usei preto na noivinha. Vocês viram que eu fiz uma noivinha? Eu desenhei uma noivinha do dedo dela. Isso combinou. Isso tem a noivinha e a noivinha. E você falou que colocar verde, a pessoa fala assim, nossa, mas vai ficar muito estranho, né? Isso, né? Uma noiva de verde, né? Conversou um tom com o outro. Ficou lindo. Tem até detalhes florais aqui, ó. Uma pedraria floral. Deixa eu mostrar também a minha unha aqui. Deixa eu aproveitar, né? Aproveita, Pâmela. Aproveita, pode. Deixa eu aproveitar. Aqui é uma rodinha. A da Pâmela é uma coroa. A minha é uma coroa. Que luxo. Muito bonita, Alessandra. Você está belíssima. Pode casar, tá, Alê? Pode casar. Pode ir lá. Já está liberada. Gente, que luxo. Esses vestidos também estão, assim, um escândalo. Estão maravilhosos. Perfeito. Vamos à nossa próxima noiva, que é a Jéssica Carneiro. Pode vir pra cá, Jéssica. Uau! Uma noiva super clássica. Chiquésima. Sem véu, essa noiva, né? E as unhas, deixa eu ver, Jéssica. O que você pensou pras unhas dela? Então, ela também, como você disse, ela é clássica. Então, eu deixei essa parte desse dedo. Tá certo. Pra usar o preto, sempre simbolizando o noivo. E nas outras unhas, eu também tentei ser delicada. Coloquei o parzinho de aliança. Você foi. Você viu isso, Silvinho? Vamos olhar aqui. É um par de alianças. Feito com caviar, com essas bolinhas bem delicadas. O colar, tá vendo? O colarzinho. O colar, o dólar. Você buscou, então, elementos que estão presentes no casamento, na vida das noivas e colocou na unha. E a delicadeza, né? Porque você viu que realmente ela é muito clássica. Então, a unha também tinha que ser combinando com ela, né? E olha, eu confesso que quando eu olhei a unha isolada, era muito bonita, é um trabalho belíssimo. Mas ele parecia grandioso demais. Sim. Mas ao colocar o vestido... Sim, combinou, Pâmela. Combinou muito bem. E não chocou, né, Pâmela? Então, vira uma extensão dessa roupa, dessa proposta, mesmo porque noiva é o grande dia dela, né? E faz parte, né, de todo o luxo que é, que representa a noiva nessa noite, né? Porque as unhas também não serem luxuosas, sendo que é onde leva a aliança, o símbolo do casamento. Exato. Antigamente era coisinha assim, ai, você passa só um branquinho, por favor. Ouça, 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 ouça. Ouça, 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 ouça. Ouça, 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 né, meninas? E aqui, obviamente, nós trouxemos propostas ousadas, mas você em casa pode fazer só uma filha única, né? Isso, uma só. Essa composição em uma única unha, um noivinho, ou um par de alianças, ou a noivinha, ou se você quiser arrasar e ousar, aí siga nossas sugestões. Exatamente. Eu, se eu fosse a noiva, eu já usava em todos os dedos, como a Lê fez aqui, que ficou um trabalho luxuoso e combina perfeitamente. Luciana Rangel, parabéns, belíssimo trabalho, volte sempre. Sempre bela é a sua casa, pode voltar. Obrigado. E as nossas modelos, belíssimas, Beatriz Campos, Alessandra Martins e Jéssica Carneiro, são da maxfama.com.br e esses vestidos espetaculares são da News Star Fashion, arroba News Star Fashion. E as joias que as meninas estão usando, são da loja OUI Mademoiselle. Arrasou! Perfeito, maravilhoso. Dicas dadas, só faltou o telefone da loja, que é o 996673767. Agradecer o maravilhoso estilista Marcos Maia, que desenhou e que preparou esses vestidos da News Star. Perfeito o trabalho. Muito lindo, viu, Pamela? Volte sempre, Luciana. Obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana. Seguimos agora, vamos falar sobre rejuvenescer a pele, ficar ainda mais bonita. Ficar mais jovem, é isso? Ficar ainda mais jovem. Ficar mais pele de bebê? Exato, com máscara de colágeno. Ah, quero ver. Vamos lá? Quero ver. Olá, você de casa. Meu nome é Fernanda Sanches, sou farmacêutica, bioquímica e cosmetóloga e trouxe uma dica especial para vocês. Uma máscara expressa de colágeno, que vai deixar a sua pele linda, hidratada, clara, sem rugas, com efeito muito prazeroso. Um benefício perfeito para a sua pele. É muito simples. Nós temos uma máquina que fabrica a máscara de colágeno. O procedimento é muito simples e rápido. Então, você pega a sua máquina de colágeno, coloca a pílula de colágeno, juntamente com água, mais o ingrediente, o aditivo que a sua pele necessita, e em apenas 17 minutos você tem a sua máscara de colágeno expressa totalmente preparada e pronta, para que você possa aplicar diretamente na sua pele. Você pode fazer associações de aditivos. Nós temos um aditivo especial, que é um aditivo rejuvenescedor, que é composto do que? De ativos, como colágeno, ácido hialurônico, ativos que vão aumentar, redensificar a sua pele. E você também tem a opção de utilizar um aditivo clareador. Se você quer eliminar aquelas manchas indesejáveis, melasmas, coasmas, manchas após a gravidez também, ou durante a gravidez, você também pode utilizar. O que é bem legal, essa máscara de colágeno pode ser utilizada em gestantes, em lactantes, em peles sensíveis, peles maduras, peles jovens. É um coringa para a nossa pele. Você pode colocar na sua máquina de fabricar máscara de colágeno um suco. Então, você pode trabalhar com adição de água, mais a pílula de colágeno, mais um suco natural. De repente, um suco de acerola, que é rica em vitamina C. Você prepara o seu suquinho natural, a hora que ele estiver pronto, você mistura diretamente na nossa máquina de colágeno. Aí você vai ter a fabricação de uma máscara especial, com uma concentração importante de acerola. Ou também um suco de uva, que é rico em resveratrol, que também promove rejuvenescimento cutâneo. Pode utilizar suco de morango, vários. O que você preferir. O que é importante salientar? Ela precisa estar totalmente resfriada, em temperatura ambiente, para que você possa aplicar na sua pele. É importante que você deixe em contato com a sua pele de 15 a 20 minutos, para que a gente tenha as propriedades de todos os aditivos colocados em conjunto com essa máscara, possam permear e dar um resultado satisfatório, garantindo a eficácia do seu tratamento. Claro que é ideal você procurar uma profissional da estética, porque ela está mais habilitada a aplicar esse tratamento, que pode ser associado a inúmeros outros tratamentos que você necessite. Agora a nossa modelo, ela já está com uma máscara de colágeno pronta, que já vem uma formulação diretamente da fábrica, com vitamina C, ativos clareadores e rejuvenescedores. Agora você tem a oportunidade de criar a sua própria máscara de colágeno. Essa foi a minha super dica para vocês. Um grande abraço e até a próxima! Fantástica essa máquina, que faz máscara de colágeno, Silvinho! Gente, que chique! E de acordo com o seu tipo de pele, isso é muito bom! Eu adorei! Você consegue ficar bonita de forma personalizada, muito bom! Rejuvenesce bonita do seu estilo, do seu jeito! Exatamente! Parabéns, Fernanda Sanches, que é bioquímica e farmacêutica! Que bacana! Agora chega o momento maravilhoso... Oba! Pode falar! Fala você! Ah, nosso momento! Te dou essa honra! Ai, que chique! Está no ar o nosso guia do profissional! E hoje nós vamos receber a Fernanda Torres, que é empreendedora. Seja bem-vinda, Fernanda! Obrigada! E vamos falar então sobre um momento que é bem complicado, né? Um momento de se reinventar pós-crise. Isso é difícil, mas a gente reinventa, né? O empreendedor está aqui para criar e ter a criatividade. O que você faz, Fernanda? Eu sou advogada, eu sou no mercado há 10 anos, no mercado de beleza há 10 anos. O Silvio me conhece através de eventos, fóruns, feiras. E agora estou com um canal para compartilhar experiências do mercado de beleza. Então eu visito muitos salões e a ideia é compartilhar ideias novas, o que eles se reinventaram na crise, o que eles estão fazendo que deu certo para alguns e pode dar certo para outros. Muito bom! Quais são os principais erros no momento, assim, da crise que as pessoas fazem nos salões de beleza, que faz o caixa dele abaixar e não é muito bom esse momento? Silvio, nesse momento de crise, o que nós estamos... O que eu tenho percebido nos salões, quando eu visito os salões, é que eles estão negociando muito com fornecedores. Uma das ideias é, chame os fornecedores para que eles possam negociar, não passar esse valor para a cliente final. Entendi. Então os salões estão fazendo muito isso e tentando muito ajustar, exatamente. Então conseguir segurar o acréscimo no valor final para a cliente. Isso. E isso afasta a cliente do salão. E o fornecedor faz parte desse processo, dessa história, desse momento. Então o próprio fornecedor, ele indica novos produtos, um produto que tem a mesma qualidade, mas substitui por um outro. Sim, com preço menor. Com preço menor, exatamente. A ideia é não tirar cliente do salão. E nem aumentar tanto o preço, né, nos salões. Agora, nesse momento, esses últimos três meses, eu tenho percebido que houve uma queda. E isso não foi só no meu, como em todos os salões a nível Brasil, porque eu falo com gente do Brasil inteiro. O pessoal veio reclamando de janeiro para cá. O pessoal tem reclamado um pouco com relação a, assim, ah, o povo parou de frequentar. Aquela cliente que ia duas vezes por semana está indo uma. Aquela que ia todo mês está indo a cada um mês e meio. Então, assim, é muito importante ele não aumentar o preço nesse momento. Ou tem aquele velho de estar dizendo, ah, aumenta o preço, que o pessoal vai dizer que você é difícil, que você é caro e o pessoal dá valor no caro. Está errado essa história. Silvio, a ideia é que os salões, o que é que eu tenho visto nos salões? Eles estão convidando os próprios profissionais para negociar também. Então, assim, os salões antes, eles não abriam os preços para a equipe, para os profissionais. O que é que eles estão fazendo? Eles convidaram a equipe para negociar os preços. Você tem de X a Y para levar para seu cliente. Então, hoje nós temos salões onde a cliente chega e o profissional tem o livre-arbítrio para negociar de X a Y. Que interessante. Então, na verdade, é um trabalho em equipe para manter esse cliente fiel e presente no salão. Para não perder esse cliente. Para não perdê-lo. O salão está com movimento fraco, então eles convidaram a equipe. A equipe construiu o preço. Para quê? Para que ele não perdesse esse cliente. Olha, eu posso cobrar, a tabela do salão é 100 reais, uma média hoje, de uma coloração bacana, 100, 150 reais. Mas você pode ter aí uma margem de trabalhar entre 80, 90 até 150. Você pode estar trabalhando que dá a margem para o salão. Dá para negociar. Não cobrar 200, dá para negociar. Exatamente. Bacana isso, Fernanda, o que você falou. Muito bom. E, family, a ideia é a cliente, o profissional negociar direto com o cliente. Porque hoje, se você for em algum salão, você não sabe quanto você vai gastar. É verdade. Isso é uma reclamação de toda mulher, né? Aquele cartão de crédito que o marido, às vezes, é o cartão que eu... Saber só no final não dá, né? Pode levar susto. É, não pode levar susto. Nós programamos algumas dicas para quem está em casa se organizar e entender direitinho como, então, é se reinventar após a crise. Vamos colocar a primeira dica na tela. Bacana. Isso é legal, viu? Agregando serviços. O que seria essa dica? Conte para a gente, Fernanda. Então, na crise, o que eles estão fazendo? Estão se reinventando com novos serviços. Tem até um caso bem interessante, que é um salão na Zona Norte. Ela se reinventou usando um serviço de SMS digital, onde ela consegue atrair novos clientes do bairro para o salão dela. Isso era um produto novo. Ela envia ações toda semana de produtos para... Focar um foco na cliente do bairro. Então, esse é um serviço novo no mercado de SMS focado na cliente do bairro. Outra ação que ela fez foi colocar um spa dentro, terceirizar uma empresa de spa dentro do salão. Agregou o serviço. Porque quem vai para o spa pode, de repente, cortar o cabelo, quem corta o cabelo pode ir no spa. E a especialidade dela era cabelo. É cabelo. Então, ela falou, Fernanda, a ideia é que eu quero trazer uma empresa que seja especializada nesse assunto. Então, foi o spa. Bacana. E o terceiro serviço que ela agregou na crise foi um laser que ela colocou no serviço e aumentou a rentabilidade dela no salão. Ótimo. Então, assim, não dá para perder na crise. Todo mundo, a ideia na crise é cri, né? Criatividade. E se some com bons profissionais, né? Se una, a união faz a força e assim você vai conseguir manter o fluxo de clientes presente no seu salão. Bacana. Vamos colocar a próxima dica, então, na tela? Uma outra. A maior engajamento da equipe. Isso é muito importante, né, Fernanda? Isso é muito importante. Porque hoje o grande problema, um dos pontos altos dos salões de beleza que eu tenho presenciado é que o gestor, ele... É difícil lidar com a equipe. Essa gestão com a equipe de salão. Então, a ideia é trazer a equipe para ajudar na precificação dos serviços. Que antes eles não participavam e hoje eles podem participar. Bacana. Negociar diretamente com a equipe. Negociar diretamente com a equipe. Trazer a equipe. Olha, o serviço é isso. Por que não? Exatamente. Mesmo porque se faltar cliente vai ser ruim para a equipe também. Para todo mundo. Então, todo mundo está junto. É um ciclo, né, Pâmela? É um ciclo. Novamente, né? A união faz a força. É verdade. E temos a última dica, então, vamos colocar na tela? Negociando valores. É, bacana isso. A Pâmela chegou na minha cadeira. Vamos fazer uma simulada. Sim. E a Pâmela, toda vez, ela vem no meu salão, ela é minha cliente, etc. Só que esse mês, ela tem um limite para gastar. Mas ela quer fazer tudo o que ela fez nos outros meses. Raiz, analisante, hidratação, a escova. E aí, como é que funciona? E aí, a ideia que eu estou vendo nos salões é que eles estão deixando de oferecer. Eles estão dando opções. Tem um produto A, B e C. Ótimo isso. Então, você não perde a cliente, a cliente vai ficar satisfeita. E ainda, Pâmela, no final, tem alguns salões que antes eles não parcelavam, hoje eles estão parcelando no cartão. Não estão perdendo faturamento e ainda dando desconto em dinheiro e a vista que antes não podia. E hoje pode. Ótimo. Eu acho que ganha até mais. Parcelando, né? Não perde. Total. E essa ideia de produtos A, B e C é perfeito. Porque às vezes aquela máscara cara nesse mês não dá para mim, mas a barata eu consigo fazer. E às vezes não é o produto ser mais caro que vai dar resultado. Exatamente. Às vezes você pode usar um produto mais em conta, uma máscara mais em conta, um shampoo mais em conta, que não quer dizer que você não vai ter o mesmo resultado. Exato. E você vê o cabeleireiro como aliado, né? Ele está jogando no seu time. Ele está pensando em você. Está pensando em você. O salão, o profissional, todo mundo pensando na cliente e ninguém está preocupado que diminuiu o faturamento. Muito bom. Perfeito. Não, Fernanda. E a dica sua é importante porque faz com que o salão fature até mais nesse momento, né? Porque a cliente fala assim, poxa vida, nesse momento ele me ajudou, ele me apoiou, o meu cabeleireiro. Que a pessoa confia muito no cabeleireiro dela, na verdade. As mulheres confiam muito na gente. Então, eu falo assim, poxa vida, nesse momento mais difícil o meu, ele me ajudou e me deu desconto, me fez ficar tão bonita quanto eu tinha aqueles mil ou dois mil para gastar no salão. Muito maravilhoso. Nós temos um depoimento da empresária Cláudia Bellintone. Vamos ouvir? Vamos lá. Nessa época de crise, há muitos anos a gente negocia valores. Então, quando a crise despontou no mercado, eu me reuni com a minha equipe e abriu para o cliente para que ele pudesse discutir com o profissional o valor do serviço. Então, existe um diálogo entre as partes antes de executar o serviço para saber quanto vai ficar e se esses valores podem ser negociados. Uma outra coisa que nós fizemos que foi muito importante foi negociar com os fornecedores. eu barrei aumento, eu fui buscar gente que tinha o mesmo custo-benefício nos valores, que tinha um produto bacana para que eu não precisasse repassar o valor do aumento para o cliente. Então, existe uma união dos meus profissionais, dos meus clientes, dos meus fornecedores em relação à crise. Isso a gente já pratica há mais de cinco anos. Então, a gente conseguiu crescer no meio da crise em função disso. Foi um trabalho bem bacana de conscientização em relação ao cliente, conscientização em relação ao profissional e até mesmo ao fornecedor. No final ficou todo mundo junto, eu continuo com os mesmos fornecedores, eles batalharam também para baixar preço, os meus profissionais têm uma consciência absurda em relação ao cliente, às vezes eles ganham bem e acham que o cliente ganha tanto quanto eles. E na realidade não é isso, na realidade nós temos que colocar o pé no chão, arregaçar as mangas, dar as mãos uns para os outros e enfrentar isso com verdade, com transparência e com negociação. É assim que a coisa funciona. Uma ilustração perfeita de que as suas dicas realmente funcionam, né? A prática bateu o que você falou, ela fez e funcionou. Muito obrigada, Claudia, da santacabeleira.com.br. Bacana. Muito bom. Eu acho assim, no momento da crise, com aquela cliente daquela sumidinha do salão, acho o momento exato de você ligar. É chato ligar, Fernanda? Não. É ruim ficar mandando WhatsApp. Com promoção. A gente adora receber promoção. Vocês gostam? Eu gosto. Com promoção. Não assim quando é só uma mensagem, estamos com saudade de você. Não. Eu não mando nunca. Já vamos logo pra prática, né? A gente tem promoção. Volte e eu te dou 40%. Volte. Brinde. Eu gosto de brinde. Olha a dica. Vite a gente e você ganhará um brinde surpresa. Isso ajuda a aumentar o cu? Ajuda. Com certeza. Hoje os salões estão fazendo. Ah, faça uma escova e ganha uma hidratação. Sim. E é tão simples, né? Sim. E gera muito resultado e a cliente ama. Volta. Arrasou. Boa, boa. Peguei as dicas de vocês, meninas. Mas peguei mais ainda com a Fernanda, que é maravilhosa. A Fernanda, ela tem um canal que ela dá dicas pra nós, cabeleireiros. Pra você que quer empreender. Pra você que quer ganhar mais dinheiro. Fazer o seu negócio crescer. Ela é uma pessoa especialista nesse assunto. É o canal, arroba, canal BBN, no YouTube. É só você entrar lá no YouTube. Arroba, canal BBN. Fernanda Torres, muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Eu te agradeço. Muito gostoso. Vamos criar e inovar a criatividade, né? Exatamente. Colocar suas dicas em prática e ter muito sucesso em tempos de crise. Com certeza. Porque agora é o momento de ganhar dinheiro. E esse mercado da beleza, ele nunca para e não pode parar. Porque é o melhor mercado, né gente? De ganhar dinheiro. Exato. Queremos sempre ficar belas, né? Bem belos. Obrigada Fernanda. Volte sempre. Com certeza. Obrigada. E Silvinho, que programa gostoso hoje, né? Maravilhoso. Tanta coisa aconteceu. Que bom. Pena que acabou. Pena que acaba rápido, Pamela. Sempre acaba muito rápido. Mas domingo que vem, às 5 da tarde, nós estamos de volta com mais dicas para você. E durante a semana vale matar a saudade da gente, não vale? Com certeza. Nós estamos 24 horas online nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Siga a gente também no Instagram, no Facebook. Sempre Bela TV, pode seguir porque o programa não desliga nunca. Nunca. E você também pode participar, mandando seus vídeos, mandando mensagens, sugestões para a gente aqui, né Pamela? Vídeos na horizontal, né Silvinho? Exatamente. Mande seu vídeo. Queremos ver você, né? Com certeza. Não só mensagem de texto. Combinado? E até o próximo domingo, às 5 da tarde, aqui na TV Gazeta, a TV que mais entende de conteúdo feminino. Voltamos com o nosso Sempre Bela no domingo que vem. Valeu. Até lá. Um beijo. Bom domingo. Obrigado.